E ae DJJP Mix, tesouro do Mike Garrafa de cira que ela gosta, maconha do verdinho ela adora Mas gosta de sentar na piroca, loucona de droga, ela tá demais Na praça ela tem nome da hora, tá cheia de real euridola Não leve pra ninguém, se solta, rebola, rebola, olhando pra trás Então, então vai, vai, gostosa, se solta, gostosa, rebola, gostosa Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Ae DJJP Mix, tesouro do Mike Garrafa de cira que ela gosta, maconha do verdinho ela adora Mas gosta de sentar na piroca, loucona de droga, ela tá demais Na praça ela tem nome da hora, tá cheia de real euridola Não leve pra ninguém, se solta, rebola, rebola, olhando pra trás Então, então vai, vai, gostosa, se solta, gostosa, rebola, gostosa Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Vai, pina, gostosa, não joga, não joga essa bunda pra trás Daete DJP Mix, tesouro do Mike Funk da quitada, pega a visão Lanço no canal, deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão E o mais outro é isso que nos há E o mais outro é isso que nos há